Música de Abertura Música de Abertura Vence eles, quando você chega lá nos torneios No torneio final Você vê eles lá, triste lá Na mesa dos perdedores Tipo, mas, tipo, isso varia de coisa Se eu tivesse derrotado só o Anker, eu só ia ver o Anker Mas quando eu derrotei os três, apareci os três lá Foi uma live inteira, acho que quase três, quatro Só que o povo poderia pegar esses filhos da puta Foi chato demais Mas eu fiz Então eu não faço o que me chamou uma atenção Aqui Isso aqui Metroidvania com a Roll É uma coisa que pode ser interessante Metroidvania, claro que vai demorar uma eternidade pra começar O Anker apareceu na Arena do Flashman Não, não, não Na verdade não é o área específica Porque varia tempo Tem três áreas específicas no jogo Você tem que zerar elas no menor tempo possível Para poder estar nessas lutas Você tem que olhar na Wiki Que foi onde eu olhei Que é, acho que é essa Arena D do Flashman Arena do Arena do Flashman Arena do Stoneman E mais uma lá do Knifeman Que eu acho que são essas Eu acho, eu não lembro direito Qualquer coisa, checa a minha live que eu fiz Quando eu jogo Tem uma live que é só focado só em pegar os Mega Man Killers Espadinha Espadinha de coração Ui Assim, eu sou de uma recebida De uma vulnerabilidade Eu não devia ter feito isso Eu não devia ter perdido alguma coisa E agora eu percebi Isso é Metroid, né? Talvez Porque quase minha ideia da Roll Da Samus descendo A Roll e o Roll Os Rolamentos, né? Mas para a luta contra os Mega Man Killers Você zerar umas arenas específicas No menor tempo possível Até pegar umas chaves Para poder Ah, depois Então vou passar aqui Então Tá de boa, então não perdi nada Vamos ver Vamos ver se é o Metroid Van Então provavelmente vai ter trouxendo os caminhos Ali não tem como passar Porque não tem armadura No começo já A arena já tá aberta desse jeito Claro que é pegar, né? Aqui não é pra... Tem que voltar aqui depois Quando eu tiver com a... Com a Clash Bomb Ou vou ser mandada de volta Pra lá automaticamente, né? A arma do Impact Man No início à esquerda É, eu vi isso Porque ela tá fechada Já atrás dos blocos Tem que pegar outra arma Pra poder quebrar elas lá Uh, tudo bem Oh Oh Eu vi- Eu vei Eu部分 Eu vi- Eu vi- Eu vi- Eu vi- Eu vib Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o 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 ó o o o o o o vamos passar pra lá que não tem o novo paulo Vamos pular ali Que beleza Vamos pular ali Eu vou escolher a música Eu vou escolher a música Aqui é um chefe, fiquem pra lá Eu vou escolher a música É, eu acho que eu lembro desse Mas eu já vi essas boas fights Aqui você vai lutando quase perto de um robô gigante Eu vou escolher a música Eu vou escolher a música Eu vou escolher a música Ah, claro, né Eu botei algum checkpoint depois daquilo Ah, meu Deus do céu Sério Vamos bater um checkpoint pelo menos Ok, um atalho Eu não tenho como fazer mapa disso aqui, né Já se pode usar o metrô de um atalho muito bom Se não a pessoa não... Vai acabar se perdendo Legal, só que tá indo pra outro cano praticamente Ah, ruim, mas eu realmente queria ver o que tem naquele pedaço de gelo Pelo menos eu tenho que ficar salvo, né, então isso é uma boa Eu acho que eu acho que eu tenho que ficar salvo e eu acho que é uma história, mas eu preciso escolher o Mega Man 5, né? Obrigado. 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 Ah, sério isso? Vamos para a usina aqui, né? Ah, claro. Obrigado. Obrigado. Uou. É legal vocês deixarem claro, né, porque... É, eu preciso entrar naquela sala ali, que tá o... É, eu preciso entrar na sala. 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 Ah, que legal. É, eu preciso entrar na sala. É, eu preciso entrar na sala. Já, eu preciso entrar na sala. Eu preciso entrar na sala. É, eu preciso entrar na sala. Ok, acho que eles não pensaram nisso direito Pô, talvez eu tenha que pensar um pouquinho melhor Não sei exatamente como quer, mas... Uma coisa que falam é que a Trudyvon e as bons te abrem a possibilidade de sequência breaking E isso aqui me permite, mas eu provavelmente não vou precisar dar beat pra alguma coisa Mas isso aqui é legal pra... Eu acho que a ideia realmente era pra ir por lá mesmo Ah, meu deus Porque provavelmente eu consigo beat Porque provavelmente ali eu precisaria ter que emendar várias coisas Eu acho que seria muito mais complicado do que o jogo patch Vamos atrás da beat primeiro Acabei de ver esses troços do... Do chefe voando a tela ainda As armas dele que não continuam mesmo morto, se pôr aquele personagem As armas dele que não continuam mesmo morto, se pôr aquele personagem O que você pintou? Minha, mas eu tinha que fazer não Tchau, tchau. Tchau. Olha só. Tchau. 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 Ah, do we? O que? Puta que pariu, hein? Trabalho de gênio que eu fiz agora O que é que o Bowman sempre é um robô fácil? Dependendo das condições, mas da grande maioria dos casos. Talvez. Tinha checkpoint ali, não tinha? Opa, eu voltei aqui. Aí tem um negócio Que leva direto pro... Ah, legal. Agora eu tô com a prática da chave-freia verde, então eu posso cortar o caminho por aqui. Tchau Tchau Nossa senhora Tchau A gente não quer ir bem Atraz também Também que é meio chato, apesar de que eles são só opcionais. Então se você quiser ter aquela tela final lá no castelo, na premiação do Mr. X. Pra você poder ver eles na mesa derrotados, eu sou mais pra isso. E se você tem acesso, obviamente, às armas deles durante a batalha final. Mas você vai ter que zerar eles e aí sobreviver à batalha final. Essa é a parte chata. Tchau, tchau. Ah, meu Deus. Faltou alguma coisa lá, não faltou? Agora eu tô paranoico. Faltou pra você pegar aqui a energia. Eu vou salvar o menos armas que nem no Mega Man 2. Exato. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí é que merda é essa E aí E aí assim falta alguma coisa pra trás não mas é muito provável que Que o update saia No dia aniversário do Mega Man Maker Para o Cyber Espaço Agora a batalha final E eu devia voltar para carregar umas armas Porque eu acho que isso vai dar merda Eu devia ter pensado nisso um pouquinho Antes de entrar no negócio Agora é tarde demais Eu esperava mais um Nintendo Switch Não, Nintendo Direct Mais ou menos Eu esperava mais por causa daquele anúncio Que tinha rolado dos jogos da Battle to Work Ficarem disponíveis No Nintendo Switch Online E também Coisa de marca também, né Porque a série Battle Network original Era exclusiva do Game Boy Advance Era exclusiva dos consoles da Nintendo Nenhum Battle Network Até onde eu sei não saiu fora A série principal saiu no Game Boy e no Nintendo DS O único spin-off de Battle Network O único spin-off de Battle Network que teve Saiu para o game que houve Então meio que é uma franquia De certa forma É uma franquia exclusiva dos consoles da Nintendo De certa forma Ele é uma franquia De certa forma Entre aspas, né? O que é 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 o que Ah, meu Deus. Ah, filha da... Por um ponto ainda, desgraçado. É que eu não voltei pra resetar. Ah, que merda. Caralho, eu tô softlock. Ah, meu Deus do céu. Sério isso? Sério isso? Sério que eu já dou softlock nessa merda? Ah, que legal. Que maravilha. Tchau. 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 Tem que salvar isso aqui Agora ferrou Esperar que não precise de semi-tank Se não estou ferrado Não sei se não Será que eu não preciso doer meu tanque? O Genkin também não lembrou de voltar na porta dos hack points pra poder salvar, né? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Seja logo que chega do outro lado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL